A 5ª Companhia da Polícia Militar aqui de Canarana, em conjunto com a Polícia de Água Boa, realizou em tempo recorde a apreensão de um elemento na comunidade de Serra Dourada suspeito de tentativa de assalto. A nossa reportagem conversou com o capitão Yamada, que relatou o fato. Boa tarde, né? Sempre uma grande honra, satisfação estar com os senhores. Hoje, no período do almoço, nós tivemos uma informação aí, né, oriunda do nosso CR de Barra do Gás, da PM de Barra do Gás, informando aí que eles teriam informações que iria ocorrer um roubo no distrito de Serra Dourada, né, no estabelecimento comercial. Então, de imediato aí, a nossa guarnição de Canarana deslocou para o distrito e também a guarnição de Água Boa, né, da equipe de Força Tástica, deslocou no local também de maneira rápida, onde eles conseguiram lograr êxito aí em localizar o suspeito, né, que, a priori, eles já descobriram também, os militares aqui, que ele já havia ocorrido tentar um roubo, né, teve um roubo tentado aí num caminhoneiro também, mas ele não conseguiu. Inclusive, ele deve ter visto a viatura e conseguiu evadir, né, escondeu a arma de fogo embaixo de um dos caminhões que estava estacionado, conseguiu esconder um carregador também da pistola que estava municiado, né, com munições aí, e o pessoal conseguiu localizar também, juntamente com ele, uma CNH falsificada, né, que ele já informou aqui que utilizava como motorista para trabalhar, né, e na residência do mesmo também foi localizada outra CNH, que agora nós estamos averiguando para ver se é original ou não, né. Capitão, esse indivíduo agia sozinho ou há suspeitas de ser formação de uma quadrilha? A informação que nós tínhamos, Alemão, é que ele estaria com outra pessoa, né, mas no momento da abordagem aí ele estava sozinho, né, nós estamos averiguando essa situação aí, mas a informação tudo indica que ele teria um comparsa aí. Capitão, existem registros já de passagem na polícia desse indivíduo? Nós estamos averiguando, assim, acreditamos que sim, parece que ele tem uma Maria da Penha, ele é oriundo do Goiás, né, estaria há cerca de alguns meses aí no distrito de Serra Dourada. Para a Polícia Militar é mais um trabalho com êxito, né, capitão, embora a companhia aí trabalhe com um número reduzido de policiais, mas não mediram esforços para aprender em tempo recorde, podemos dizer. É, graças a Deus, né, para a gente é muito gratificante, né, poder passar isso aí para a população, mesmo com o efetivo nosso que é bastante enxuto, né, nós estamos atendendo, nós temos também um grande apoio, temos um grande apoio da Força Tática de Água Boa também, que os meninos vieram até no horário do almoço, né, todo mundo saiu no horário do almoço e conseguiu lograr isso, e impedimos aí mais um roubo, né, que iria ocorrer no nosso município. Capitão, devido a nossa região ser bastante ampla, né, o espaço territorial, esse deslocamento tudo que envolveu policiais, como o senhor disse, de água boa também, as dificuldades, o veículo, o senhor ainda dispõe de veículos apropriados para realizar essa operação em tempo hábil? É, hoje nós temos somente uma viatura, né, a Alemão atuando aí, os meninos da Força também estão com uma viatura, inclusive, emprestada, né, do CR lá, mas graças a Deus aí nós conseguimos deslocar, né, nós tentamos fazer o possível, né, para prestar o melhor serviço para a sociedade aí, porque ela merece, né. Qual é o procedimento agora com o indivíduo detido? O procedimento agora, nós vamos terminar a elaboração do boletim de ocorrência e vamos encaminhar o suspeito, junto com o material apreendido, para a delegacia, para eles tomarem as devidas providências. Então, vamos lá.